E chegando o aniversário da Máscoa de Bairro e Morta Com o Inca Métrano Duet Galim! Eu vou vir aqui para as minhas chicas É Galim! E que é agora quem eu sou e com a unha Cante na vida E a te capa o que me diz a relação Se eu posso falar Se eu posso dizer que você tem a pena Se for a minha fada E eu não vou ter Quando você é que eu volto Quando você se preocupa Eu não sei como é que você faça E como você faz da minha fada E como você se faz da minha fada E aí, eu te amo, eu te amo, queridos! Estou sem týtos, que estão animados em tuas, quando estou me achando e a ver como você não está me achando e não vou me descançar E se enganhar apenas O progresso, você está me achando Onde tem que brincar, com isso me achando Então, eu sou perdoa Não vou me achar Se torna a pena para a paz Você está no mundo Eu sou o que você está no mundo Você está no mundo O que é isso? E na grandeza é o que você não é, que você não é que eu te falar. E eu consigo você que eu acho que a gente não é. E eu não sei como você é minha, mas eu sei que você não é. Eu sei que você não é isso. E você não é porque eu não me esqueça, mas eu não me esqueça. Eu não me esqueça. Obrigado por assistir!